O que é isso? GANZEROS! Vocês estão bons? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a nossa aula de educação física! Atenção para o lápis e caneta na mão, hein? Lápis e caneta na mão, você que está chegando aí para lá, a super aula de educação física do ensino médio, essa aula que nós vamos falar sobre jogos, jogos que também vão passar um pouquinho aí pelos Jogos Olímpicos. Então, existem alguns vídeos que eu vou passar aqui para vocês, que eu não sei ainda se o YouTube vai cortar ou não, eu vou tentar colocar, ok? E a partir desses vídeos, vocês também podem fazer a pesquisa de vocês na internet, caso aí vocês queiram aprofundar nesse tema. Bacana? Lápis e caneta na mão aqui, ó. Meu TP está do lado ao contrário. Vamos para a nossa aula de educação física, tá? Nós, como habilidades da BNCC, galera, estamos aqui, ó. Marca texto, achei. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente. Vamos anotar isso no seu caderno? Socialmente, em práticas corporais, de modo a estabelecer o quê? Relações construtivas. Vamos anotar isso aqui também? Mudou, né? A primeira da aula passada, não foi, professor? Mudou. Sempre com empatia, né? Empáticas, éticas e de respeito a diferenças. E por que os jogos mostram muito isso aí? Porque é não somente aplicado a um grupo ou a um único indivíduo, mas uma grande diversidade de pessoas. Inclusive, se a gente for parar para pensar aí, as Paralimpíadas, ó, o nome, Paralimpíadas, são feitas, e na minha visão, hein? Às vezes tem melhores resultados do que as próprias Olimpíadas. Veja o Brasil aí no quadro olímpico, né? Que as pessoas com deficiência superaram os seus limites conseguindo medalhas. Mas, de certa forma, a medalha não é só a medalha, tá? Ela é um símbolo de superação, de vitória, de conquista. Mas não só pelo fato de você ter uma medalha, que você tem que se sentir dessa forma. Pelo simples fato de você poder competir, já mostra que você é uma vitoriosa, já mostra que você é um vitorioso, tá? Pelo simples fato de poder competir. Eu sei que muita gente aí tem garra, né? Tem sangue no olho quando fala que começou um campeonato, um torneio, ainda mais se for uma Olimpíada, já pensou? Se você estiver participando de uma Olimpíada, aí que você vai ficar... Quero ganhar isso aqui de qualquer maneira, né? Eu sei que isso acontece. Mas nem sempre o vitorioso ali, a medalha de ouro, é o que vai ser o único responsável por toda a construção daquele jogo. Mas também as pessoas que estão nos bastidores, né? Quantas vezes aí eu tive alunas e alunos que participaram na Copa do Mundo ou participaram das Olimpíadas na organização desses eventos. Que inclusive esses alunos meus hoje são formados em Educação Física e participaram desses eventos também no Brasil, ali na Olimpíada que aconteceu no Rio de Janeiro e na Copa do Mundo como o Brasil todo, né? Teve vários pontos aí. E Brasília foi o mais próximo da nossa região aqui, inclusive acho que da sua também. Bacana? Então, voltando aqui para a nossa pochila e para o nosso texto, lá no documento oficial do DCG Goem, nós temos esse código importante, Epsão Mediador, e fala o seguinte, identificar os princípios técnicos e táticos dos esportes de marca. Ah, professor, graças a Deus chegou no esporte. De campo, de arremesso e de taco, sintetizando semelhanças a uma nova prática, aplicando a diferentes contextos para estabelecer relações construtivas, empáticas e éticas de respeito à diferença, além de apreciar a prática e entretenimento. Ou seja, é bem provável que se você seguir, vou falar de novo, se você, mediador e mediadora, seguir as regras estabelecidas aí pela sua CRE, pela sua supervisora, pela sua coordenadora e pelo seu colégio, e você tiver em mãos, principalmente, um atestado médico, onde você vai ter e tornar possível a prática de atividades físicas do seu colégio, você vai estar respaldado pela lei e vai estar minimizando possíveis acidentes que podem acontecer. Então, veja a importância da documentação. Eu sei que o atestado médico é muito difícil de você conseguir, até porque a maioria dos nossos alunos do Goiás Tech estão em zonas de espaços de campo, rurais. Então, é mais difícil você achar um posto de saúde e um médico. Não é impossível. Mas também a gente tem a possibilidade de ter o termo de assentimento dos pais ou responsáveis para que os alunos realizem práticas esportivas. Eu, como professor de educação física, eu, Luiz Carlos, tá? Profissionalmente falando e pelo meu diploma que eu tenho, eu ia liberar meus alunos para a quadra porque eu teria uma segurança na minha formação e a segurança na documentação que ia me resguardar quanto professor ali daquele aluno. Bacana? Então, está bem esclarecido isso aí. Não estou falando que você não deve levar o seu aluno para a quadra ou para o ginásio ou para o campo ou para a piscina. Vai, tem aluno. Porém, todavia, entretanto, tem que estar munido de toda a documentação para que você possa realizar esse esporte ou essa brincadeira que você vai fazer, essa recriação. Gente, muito cuidado. Existem vários profissionais de toda e qualquer maneira aí e vários profissionais que a gente mostrou, inclusive, nos vídeos lá de jogos cooperativos. Eu, inclusive, debati esse vídeo com o professor Gustavo que tem gente que faz de qualquer maneira e não é assim que deve acontecer. Volta lá, então, para o nosso documento como objeto de conhecimento. Bora lá ver. O que está escrito? Esportes, tá? Esporte de marca, esporte de precisão, esporte de invasão, esportes técnicos, combinatórios, esporte de campo, taco, esporte de rede, de parede, esporte de invasão, esporte de combate. Lembrando que, por exemplo, galera, é bem provável que exista algum colégio aí que tenha, por exemplo, um professor que faça jiu-jitsu ou maitai ou luta grego-romana. Então, ele tem uma habilidade para conduzir ali um campeonato, por exemplo. Ou tem algum professor aí especialista na sua escola que ele é muito bom em vôlei. Ele já foi campeão de vôlei pelo colégio tal no ano tal. Então, ele já tem uma prática ali do esporte. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Só é possível você realizar determinados esportes se você tiver um profissional adequado aí que já praticou ou que saiba, tenha conhecimento sobre aquele esporte. Então, é um esporte, por exemplo, que se chama coferbol. Eu já pratiquei ele, mas eu não tenho ainda a segurança de ministrar aulas de coferbol. Professor, você tem segurança de ministrar a aula de educação física? Tenho, como um todo, como a parte teórica. E quando vai para a parte prática? Principalmente natação, basquete e futsal. Futsal, não é nem futebol de campo. Eu sou técnico de futsal, formado pela Federação Goiana de Futsal, em juiz e arbitragem, e fui 10 anos técnico do Colégio Claretiano Coração de Maria, inclusive campeão dos Jogos Católicos. Então, eu tenho uma segurança. Falar assim, vamos treinar um time de futsal, professor? Eu vou com toda a segurança do mundo treinar, lembrando que eu vou estar munido desses documentos que eu falei anteriormente, para que eu realize esse treinamento do pessoal. E mesmo assim, galera, dentro de um treino, dentro de um esporte, ainda tem as habilidades específicas. Por exemplo, quando eu era treinador de futsal, tinha uma pessoa que treinava só o goleiro, que ele era o treinador de goleiro. Depois eu tinha só o preparador físico. Depois eu tinha só o nutricionista. Então, é claro que quanto mais você vai avançando aí, quanto mais vai ficando técnico e tático, quanto mais vai profissionalizando o esporte, vai tendo outros profissionais envolvidos aí. Bacana? Então, lembra disso aqui que eu estou falando para vocês. Voltando aqui, jogos como um todo, tendo uma visão geral aqui de jogos, tá? E aí, a arqueologia nos ajudou bastante, né? Porque ela registrou presença de competições desde 2.600 a.C. Os jogos são elementos universais no mundo todo, né? Você se joga. Não tem como ter uma comunidade sem jogo. Em todas as culturas humanas, o jogo real de Ursenete e Mancala são alguns antigos exemplares. O jogo do Tavolado é o mais antigo, o jogo a qual há referência, inclusive, em Portugal. E aí, eu trouxe essa informação importante para a gente, ó. Que os jogos de tabuleiro, especificamente, foram inventados e jogados em quase todas as partes do mundo. Somente em jogadores aborígenas australianos e esquimós, não se apresentaram jogos de tabuleiro. E eu posso fazer uma pausa e um adendo na nossa aula o seguinte. O pessoal de Itaberaí está desenvolvendo, principalmente da segunda e terceira série, jogos de tabuleiro voltados para o ensino de botânica. Em parceria com um projeto de mestrado do Instituto Federal Goiano, e com o professor de Biologia, também o Luiz Carlos, que dá aula para a segunda e terceira série do ensino médio de Biologia, associando o jogo de tabuleiro. É algo lúdico, né? Lúdico quando a gente vê essa prática que ela é muito assimilada pelos alunos, com uma maior facilidade, aplicando ao conteúdo de Biologia. Veja, não é o jogo pelo jogo, mas o jogo também pelo conteúdo e para aprimorar o conhecimento desses alunos. E logo, logo, se der tudo certo, esse jogo vai ser transmitido para todo o Goiás Tech. Então, é um projeto piloto que nasceu no ano passado, 2021, está sendo desenvolvido em 2022, e vai ser aplicado, se tudo ocorrer bem, em todo o Goiás Tech. Então, existe aí um planejamento fantástico em cima desse jogo de tabuleiro. E se você joga jogo de tabuleiro ou tem algum interesse por jogo de tabuleiro, depois você me fala aqui qual que é o seu jogo preferido de tabuleiro. Bacana? Passando do jogo de tabuleiro e jogos como um todo, eu trouxe aqui essa informação importante para vocês. Desde o século 5 a.C., jogos de cartas, então tem muitos jogos relacionados a cartas, tem fascinado a humanidade, desde as simples tiras de papel nascidas no Oriente. Então, tem uma influência muito grande aqui do Oriente. As cartas se tornaram conhecidas na Europa. A partir do século XVI, as cartas se tornaram um fenômeno universal. Eu trouxe aqui o exemplo das cartas do dragão, né? Olha que bonito aqui, inclusive, o desenho. E hoje é bem comum que você, aí no seu colégio, conheça, por exemplo, o Uno, que é um jogo de carta, né? Ou talvez você conheça aí jogos relacionados ao baralho, né? Como, por exemplo, o famoso truco. Quem nunca jogou truco, né? É considerado aí jogos de azar. Então, cuidado que tem colégio que proíbe esses jogos aí dentro do colégio. Agora, um jogo de carta bem interessante relacionado ao RPG, que são os cards que mostram ali os bárbaros, os magos, os elfos, despertam não somente o jogo pela brincadeira, mas também a criatividade das pessoas. Eu gosto muito de jogar RPG. Era especialista em Adventure Dungeons Dragon, o famoso AD&D. Pra quem não sabe o que eu tô falando, depois pesquise aí na internet, mas não é o nosso foco aqui. Eu só tô usando como exemplo. Voltando aqui pra nossa aula, então, olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Já entrando nos Jogos Olímpicos, né? A gente sabe que ele nasce ali na Grécia Antiga e depois tem um novo formato. E esse novo formato que até hoje ele é praticado. Lógico que outros esportes, outras modalidades, elas estão sendo sempre inseridas nos jogos aí pra atender a realidade das pessoas. Mas como que aconteceu e iniciou esses Jogos Olímpicos, professor? Lá na cidade de Atenas, na Grécia, né? Grécia Antiga, 1896, quando surge a Olimpíada, né? E a necessidade da prática desses Jogos existia muito relacionado à competição, que significava também pra eles um período de trégua recheado de guerras e conflitos. Busque seu professor de História pra se aprofundar nisso, né? Só podiam participar dos Jogos Olímpicos cidadãos nascidos em alguma das cidades que formavam a Grécia Antiga. Olha que interessante. E eram proibidos de compartilhar estrangeiros chamados de Bárbaros, os escravos e também as mulheres. Olha aí, galera. Tanto que já mudou, né? Dessa época pra agora. E aí, quando a gente vê essa nova roupagem ainda das Olimpíadas, com Roterdan, né? Pierre de Roterdan, se a gente for analisar lá a história das Olimpíadas, você vai ver que surgem os Arcos Olímpicos. Então, esse já é um novo formato das Olimpíadas, tá? Então, esses Arcos que estão aparecendo aqui bonitão pra vocês, existe uma simbologia atrás dele. Com essa nova mudança que existiu, os continentes aí deixou de somente a Grécia participar, os Estados gregos, mas como todo mundo, essa nova roupagem que ganhou as Olimpíadas, existiu esses Arcos aí que estão aparecendo pra vocês. E o que significa cada um deles? Você sabe? Sim ou não? Trouxe até uma forma aí de facilitar pra vocês. Tá aqui, ó. Cada cor representa um continente. Quais são esses continentes? Então, vem aqui comigo pra você não mais esquecer, ó. O azul vai representar a Europa, o preto, a África, o vermelho, a América, o amarelo, a Ásia e o verde, a Oceania. Falando dessa nova roupagem das Olimpíadas. Então, é bem provável que você já saiba sobre isso aí. Bacana? Outra coisa que eu queria falar é nós temos de 20 a 25 minutos de aula. Então, galerinha, isso aqui é só uma introdução ao que vocês estão vendo de jogos e faz parte do Goiás Tech. Essa aula está sendo feita especificamente para o Goiás Tech. Então, voltando aqui pro nosso conteúdo, né? Nossa parte teórica da aula. Nós também vemos aí nessa nova roupagem a presença dos mascotes, né? Os mascotes olímpicos. Olha que bonitinho aí, ó. Você lembra aí dos mascotes do Rio 2016? Nós temos aí esses dois mascotes que, inclusive, recebem nomes. Então, pode ficar como atividade dessa aula para vocês. A pesquisa ou desenho ou reprodução desses mascotes no seu caderno pode ficar como uma atividade portfólio para vocês. Essa aula aí é a construção dos mascotes e a reprodução que eles já existem, tá? Então, você vai na internet e pode, inclusive, descobrir o nome deles. Bacana? É uma parte que eu acho bem interessante, também é bem lúdica do nosso conteúdo. Agora, lembrando ainda, né, dessa mudança, acontece nos dias de hoje, os jogos eram disputados de quatro em quatro anos. Então, isso também é uma recordação do passado, né? Período que se deu o nome à Olimpíada. A competição sempre foi marcada pela celebração de uma trégua entre as cidades e estados gregas que viviam em conflito. Então, isso era bem importante para as Olimpíadas gregas e antigas, né? Diferentemente dos tempos atual, onde apenas era classificado e premiado o campeão. Ou seja, naquela época das antigas, então, a gente está indo no passado e volta aqui para o presente. Vai no passado e volta no presente. Hoje, nós temos medalha de ouro, de prata e de bronze. Mas, antigamente, era premiado apenas o campeão, né? Aquele louro, louro olímpico que se entregava, né? Aquela, olha aí para você ver na internet, o louro ganhava só o campeão, só ele era o homenageado, só ele era o principal. Hoje, a gente ainda tem a prata e tem a bronze, né? Também a medalha para premiar as pessoas que estão participando. Aí, nós temos alguns exemplos, né? Dos jogos gregos, então, são desenhos gregos aí que remetem à antiguidade. O que seria essa paz entre os estados, professor? Fazendo um link aí com a história, é bem importante que você saiba. Dois meses antes de cada edição, uma espécie de Senado Olímpico decretava a trégua que era comunicada aos mensageiros escolhidos a partir dos cidadãos de Elis, responsáveis pela organização dos jogos. A partir desse momento, atletas, juízes, artistas, familiares podiam viajar em segurança e tinham direito a um mês de preparação para a competição. Olha que interessante esse gancho lá com a história, né? Na época de Olimpíadas, a gente podia, inclusive, transitar em paz, porque era um período de trégua. trégua. Já pensou? Que bacana isso daí? E aí, voltando ainda um pouco dessa história para a era moderna, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó, Atenas foi a cidade que sediu a primeira Olimpíada da era moderna. Nota esse nome aí, galera. Quando eu estou falando de presidente, essa era moderna, não é um presidente tão recente assim, né? Em abril de 1896, com a delegação de 14 países, 241 atletas competiam entre noves modalidades. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, com exceção de 1914, 1918, 1939 e 1945, quando ocorreram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. E olha que ponto interessante de discussão. Lembra da Grécia Antiga que a gente acabou de falar, onde tinha um período de trégua? Com a era moderna, com as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, não aconteceram as Olimpíadas. Por quê? Por conta que não respeitavam esse espírito aí, olímpico, esse espírito de realização de esportes, né? Então foram as exceções 1914, 1918, 1939 e 1945. Foram as exceções à regra aí. Continuando, aqui nós temos o estádio, né? Os arcos olímpicos lá dentro do estádio, bem bonitão. Nós temos a distinção de Olimpíadas de Inverno e de Olimpíadas de Verão. As que a gente conhece mais, é mais comum aqui no Brasil, é conhecer as modalidades de Verão. Porque nós não somos um país onde neva, né? Ah, mas no Sul neva um pouquinho, professor. Tá, mas falando a nível climático, o Brasil é um país tropical. Então nós conhecemos geralmente os esportes de Verão, não os esportes esportes de inverno. Volta aqui então, os esportes e eventos esportivos começou a ser realizados em 1924, com a Semana Internacional dos Esportes de Inverno, tá? E tem uma imagem bem bonita, a estrada da internet para você, mostrando o esqui, né? Dois anos depois, ganhou o estátuto de Jogos Olímpicos. Eles também ocorrem de quatro em quatro anos, contemplados em esportes que envolvem gelo ou neve, como por exemplo, está aqui a patinação no gelo acontecendo. Então existem os esportes de inverno. Fiquem atentos, galera. A próxima Olimpíada, né? Nós estamos gravando essa aula aqui em 2022. Então as próximas Olimpíadas vão ter, se tudo ocorrer bem, em 2024, Paris, França. Onde várias modalidades entraram aí e eu sempre frisei nas aulas passadas que o break é uma delas, né? Se você quiser acessar o site aí, tem um site oficial com todas as modalidades que vão ser disputadas em Paris, na França, em 2024. Outra informação importante que eu trouxe aqui para vocês é algo que me agrada muito e então eu quis agregar na aula que é o skate. O skate foi recentemente introduzido em Tóquio 2020, 2021, né? Por conta da pandemia, da Covid. E o Brasil trouxe várias Olimpíadas. Sendo que a primeira eu trouxe aqui para vocês, deixa eu sair aqui da frente, que foi Kelvin, a primeira conquista em 2020, foi medalha de prata, tá? Professor, mas foi realizado em 2021, mas muita gente considera 2020 o ano das Olimpíadas ou 2020 mais um, né? Tem gente que fala dessa forma, beleza? Então, está aqui a imagem do Kelvin no pódio olímpico, medalha de prata pelo Brasil no skate. e as Paralimpíadas que eu falei para vocês, que incluem as pessoas que têm deficiência física e também suas limitações, inclusive também deficiência mental, elas foram realizadas com muito louvor pelo Brasil. O Brasil aqui, eu trouxe no quadro de medalhas, foi o sétimo país, né? Teve 22 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze, ao total de 72 medalhas aí. Então, é algo que eu gosto bastante, inclusive fiz um curso pelo Avamec das Paralimpíadas e me encantou demais dentro aí da área de educação física e me chamou bem a atenção, principalmente os esportes relacionados à educação, à natação, desculpa. Voltando aqui, os esportes relacionados à natação. Obviamente que todo esporte está relacionado à educação, não tem como desvincular os dois, né? Por isso que talvez eu tenha cometido esse pequeno trocadinho, aí, né? Não existe esportes sem educação, educação sem esporte. Então, beleza? Estamos chegando no final da aula e aí eu também trouxe aqui lá no site oficial, né? Se a gente analisar lá do governo do Brasil, tem aqui o quadro de medalhas das Olimpíadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Visita aí o site, dá uma olhadinha, você que é atleta ou você que pensa em realizar determinado esporte, dá uma visitadinha aí no site para você interagir mais a respeito sobre as Olimpíadas. Bacana? Galerinha, eu vou-me embora. Infelizmente, são só 25, 20 minutos de aula. Eu tive que falar bem rápido e mesmo assim, eu dei só 1% do que você precisa. Então, eu preciso que você busque mais informações, tá? Busque mais a história, busque mais conhecer sobre os Jogos Olímpicos, jogos como um todo, os esportes, que depende também de vocês aí. Recado dado, aula bem interessante, eu gosto demais dela. Vou-me embora aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Estou colocando no final da aula uma abertura que aconteceu aí, ó. Vamos ver se não cai, né? Vou passar para frente, ó. Quando foi realizado no Japão, Teve até o Mário, né? Muita gente elogiou isso aí. Não sei se YouTube está derrubando, tomara que ele não corte. E também trouxe outra, outro videozinho aqui, ó, do Tóquio 20. Tem na internet, também você pode pesquisar aí, ó. Nós temos a dança como nas aberturas, né? As coreografias, então é isso que eu trouxe no final da aula porque eu não sei se o YouTube vai derrubar ou não. Então dá uma pesquisada na internet, ó. As bandeiras aí, ó. Bacana? Então, por conta dos direitos autorais, vários vídeos desse aqui se eu passasse iam ser derrubados. Então eu preciso de você mediadora, você mediadora aí para fazer essa aula ficar melhor ainda, tá? É uma aula mais curta, então eu estou precisando da ajuda de vocês aí. E estou indo embora com... o Rádio Red Creep. Muito boa essa música também, sou sugestão da música de vocês. Um abraço, Luiz Primonate. Até mais, valeu!